Nós podemos colocar aqui três grandes blocos de como a tecnologia ou as ações ligadas à tecnologia, a incorporação de tecnologia, ajudar os varejistas. No primeiro bloco, a gente pode falar sobre tecnologias e processos organizacionais que as empresas adotaram rapidamente para poder ser mais eficientes e poderem também irrigar o fluxo de caixa, ter mais dinheiro em caixa. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é a multicanalidade. Ou seja, as empresas investiram muito forte em desenvolver canais de vendas digitais, sobretudo lojas virtuais, sites e apps, para que elas pudessem chegar nos consumidores que não estavam tendo um fluxo para as próprias lojas. Então, foi muito importante a multicanalidade para que o consumidor pudesse acessar os produtos. Nessa mesma linha, a gente pode dizer que o uso de QR Code, para que o consumidor pudesse ver o produto, acessar a página do produto, acessar um hotsite do produto, que lá nesta página, uma nova ferramenta como o pagamento remoto, o pagamento instantâneo, que foi muito trabalhado também nesse momento, faziam com que o consumidor pudesse comprar o produto de uma forma mais rápida, de uma forma mais conveniente. Podemos colocar também o surgimento e o fortalecimento nesses últimos momentos do PIX, nova forma de pagamento. Podemos colocar a questão da retirada dos produtos nas lojas, com a tecnologia de escaneamento de pedido, o consumidor fazia o pedido, a loja montava esse pedido, e o consumidor fazia um pick and drop, ele ia lá e pegava o produto no horário combinado. Isso foi muito comum nas redes varejistas. Podemos falar também na integração de softwares, que são softwares que integram o pedido feito pelos APPs e o sistema de delivery, para que esse pedido possa ser mais rápido, o pedido seja também mais assertivo, que não tenha erros, e que esse pedido possa ser acompanhado, para que o consumidor tenha mais confiança nesse canal de compra. Podemos colocar também o surgimento e o fortalecimento dos cashbacks, que o consumidor tenha um retorno daquilo que ele comprou na própria moeda local, para que ele possa comprar depois. Surgiu muito forte também o clube de compra, ou assinatura de compra, que o consumidor assinava digitalmente um cadastro em uma loja de roupa, uma loja de utensílios, perfumes, e a partir daí ele pagava uma mensalidade durante o mês, e ele recebia produtos, ou comprava produtos a partir dessa mensalidade. Então, esses processos, as pequenas tecnologias, elas já estavam sendo trabalhadas pelo nosso varejo, e foram aprofundadas nessa pandemia. Um segundo bloco que é importante, é que a jornada do consumidor mudou. O consumidor começou e aprendeu a comprar pela internet, usando as mídias sociais como o Instagram, usando mídias sociais como o próprio Facebook. O YouTube se tornou uma plataforma de live sale, de venda ao vivo. Os vendedores começaram a expor os produtos, e o consumidor interagia em tempo real com esse produto, e já tinha um link para pedido do mesmo. Então, as mídias sociais foram muito importantes aí, para que o consumidor pudesse exercer o papel de procurar, selecionar, pesquisar, escolher, acompanhar o produto a partir do momento que ele o compra. Essa é uma inovação que foi muito importante também. As grandes redes varejistas investiram pesadamente no acompanhamento dos pedidos, seja em aplicativo próprio, seja via Twitter, seja via WhatsApp, mas essas inovações pequenas de acompanhamento foram importantes para o consumidor perder o medo de comprar no ambiente digital. E um terceiro ponto que eu queria colocar, que é muito importante para a gente ver um mercado futuro, é o fortalecimento dos marketplaces. As redes varejistas incorporando parceiros, criando verdadeiras lojas virtuais com inúmeros produtos, com inúmeras empresas com CNPJ diferente, se utilizando dessas plataformas para que vendesse para o próprio consumidor.